Foi dado o pontapé inicial para conhecer as propostas dos principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. Representantes dos partidos se reuniram para definir as regras para o debate, que vai acontecer em setembro aqui na TV Cultura. Representantes dos cinco principais pré-candidatos à Prefeitura da Cidade. Ricardo Nunes, do MDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Tabata Amaral, do PSB, Kim Kataguiri, do União Brasil, e Marina Helena, do Novo, se reuniram com a direção de jornalismo da TV Cultura na sede da Fundação Padre Anchieta. Eles debateram sobre as regras, o formato e o modelo do debate, que será realizado no mês de setembro. O debate é super importante, acho que é o momento de se apresentar, de mostrar suas propostas, mostrar a que veio. O debate é sempre uma ótima oportunidade das pessoas conhecerem, não só as propostas e as ideias, mas também as posturas e os pensamentos dos candidatos. Essa reunião aqui, promovida pela TV Cultura, só reforça a tradição democrática da TV Cultura, que sempre sediou debates importantes e tem tido um papel fundamental nas discussões políticas do país. Os quatro melhores colocados nas pesquisas de opinião pública também vão ser sabatinados no programa Roda Viva, como a TV Cultura já fez em outras eleições. As entrevistas serão ao vivo a partir de 12 de agosto. A ordem dos candidatos será decidida por meio de sorteio no início de julho. Em caso de segundo turno, o Roda Viva receberá no mesmo dia, em data a ser definida, os dois candidatos. O debate proporciona essa transparência de todos os candidatos e com isso a gente contribui para que o eleitor possa escolher direito o seu candidato. Quem sai ganhando é o eleitor. Viva a cidadania!